Olá, começa agora o programa do Sintoresp, que traz informações sobre serviços, benefícios e direitos que o nosso sindicato garante para toda a categoria. E na edição de hoje, você confere Um editorial do nosso presidente Francisco Calazans Lacerda sobre os 85 anos do sindicato Entrevista com o diretor da Regional de Atibaia, Francisco Erivaldo E os melhores momentos da nossa festa junina Agora, no TV Sintoresp Música Companheiros e companheiras empregados de hotéis, restaurantes, Bares similares. Eu sou um calazano, você me conhece porque já estou aqui há muito tempo. Você sabia que o nosso sindicato completou 85 anos agora no dia 10 de julho? Então 85 anos. Na década de 30, os companheiros se reuniram, fizeram assembleia lá na Avenida São João e criaram uma associação e veio o governo de Getúlio Vargas e reconheceu aí como sindicato. Mas ele começou lá em 33, foi reconhecido em 40, 41, com o decreto de 39, 39, 41. Então estamos aí com 85 anos. E o Sintoresp pode se orgulhar que tem trabalhado, tem servido a categoria. Por exemplo, companheiros, só um exemplozinho. O salário mínimo do governo, quanto é? Você sabe? O salário mínimo do governo é 954 reais. O sindicato conquistou um piso que é equivalente ao salário mínimo. O salário mínimo da classe, dos empregados de hotéis, restaurantes, bares similares, bazinhos, qualquer estabelecimento, está lá, é 1.500 reais. Agora, 50 reais. Há uma diferença entre o salário mínimo do governo e o salário mínimo do sindicato. Então, é bom que tenha sindicato, não é verdade? Sim. Mas quem mantém o sindicato? O governo? Os patrões? Ou nós? Se for os patrões, nós ficamos subordinados. Se for o governo, igualmente. Para que nós tenhamos autonomia e liberdade, são nós que temos que manter o sindicato. Está certo? Então, eu queria dizer isso. Preste atenção na Convenção Coletiva de Trabalho, que nós temos vantagens conquistadas em negociações, com paciência. Mas nós sabemos que a nossa categoria não é muito chegada à greve. Então, nós temos que ser mais diplomatas para estar conseguindo convencer os empregadores para que evoluam. E esse é o que tem sido o nosso trabalho aqui. Então, eu apelo para vocês que leiam a Convenção Coletiva de Trabalho do Sintoretto. Está no site, para vocês verem o que o sindicato tem conquistado para vocês. E, a partir daí, você ser uma das pessoas a nos ajudar a convencer os companheiros, aqueles que têm dificuldade de entender o que significa o sindicato socialmente. Isso é uma colaboração com a cidadania. Isso é uma colaboração com a República Federativa do Brasil, que tem no artigo 3º da Carta Magna, dispositivo que diz Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Um dos itens, sociedade livre, justa e solidária, acabar com a miséria, etc. Sem o sindicato, isso vai virar letra morta. E, como brasileiro, nós temos o dever de sustentar que o nosso país é um país sério. Começa com a convicção de cada um de ser brasileiro e construtor dessa nação. Obrigado. O sindicalismo é uma força que combate as injustiças. O sindicalismo é uma força que defende o emprego, a renda, os direitos e a dignidade do trabalhador. Mais que isso, o sindicalismo é assistência, proteção, Lazer Qualificação profissional Saúde E união a serviço da categoria profissional O Sintoresp honra essa tradição de lutas e conquistas que fazem bem à classe trabalhadora e à nossa pátria. Conheça melhor o seu sindicato Não confie em quem ataca o sindicalismo Apoie o Sintoresp Ajude seu órgão de classe a ser mais forte e a conquistar ainda mais Olá trabalhador e trabalhadora do setor de hotéis, restaurantes, bares e similares Bares do nosso sindicato Estamos começando mais um programa do Sintoresp Nós vamos aqui até por orientação do presidente Carla Zans Que hoje também ocupa a diretoria de comunicação da entidade Orientação correta, por sinal Iniciar uma série de programas sobre as regionais ou subsedes do sindicato O sindicato tem uma base grande de mais de 30 municípios E tem presença efetiva na base Através das suas regionais Que são postos avançados do sindicato na sua base Vamos começar pela regional de Atibaia Que é dirigida pelo... Esse nome aqui é nome de desembargador, de comandador Francisco Erivaldo Bertoldo Mendes Que é de origem garçom Eu vou chamar de Chico Tudo bem Chico? Tudo ótimo, Franzinho Muito obrigado aí pelo convite Pela participação Seu departamento está fazendo muito sucesso Muito obrigado Trabalhos profissionais, parabéns, tá? Muito obrigado Escuta, você... Conte um pouquinho Como é que você entrou na profissão E que carreira você fez E como é que você chegou ao sindicato? Quando eu vim lá de Bombassa No estado do Ceará Eu saí da roça Vim morar na cidade Com um tio meu Que tinha acabado de voltar pra lá Mas aí, com o problema de saúde da filha Ele teve que voltar E me trouxe Em 1973 Eu vim morar ali na Duque de Caxias Onde era antigo A rodoviária Ali da... Do centro A velha rodoviária A velha rodoviária E aí comecei a trabalhar com alimentos Eu tinha 17 anos E aí fiquei uns tempos com ele E saí e entrei em restaurante Comecei a trabalhar de garçom E até hoje eu sou garçom Não segui a área de hotelaria Porque... Sei lá, era um pouco diferente Eu fiquei em restaurante Pizzaria, churrascaria Trabalhei em umas casas muito boas Umas churrascarias do porte boas Trabalhei em uma pizzaria Há 17 anos Foi praticamente o penúltimo emprego Antes de eu vir para o sindicato E aí fui dispensado Porque Na nossa área O patrão não gosta de sindicalismo Não gosta de sindicalista E eu sempre gostei de política Eu sempre gostei de lutar pelos direitos Meus e, lógico, dos meus colegas E aí foi aí que começou Eu entrei na política Entrei na política sindical Comecei a fazer um movimento Junto com os companheiros aí Na oposição E já na primeira eleição O Calazan já me convidou Eu achei que não era tempo Tinha que amadurecer mais Aí disputei duas eleições Aí ele ficou insistindo Que eu terei que vir para cá Que eu tinha que somar com a entidade E aí eu percebi Que os companheiros Que eu estava juntos Não tinha muito para agregar Ou para ensinar Não tinha assim um fundamento Daquilo que eu queria Que eu sonhava E aí o Calazan me ofereceu Essa oportunidade Com três meses que eu estava aqui Foi em novembro de 2005 E aí em abril de 2006 Teve uma oportunidade Me deu a oferecer a oportunidade Para administrar a subsede de Atibaia E nós estamos lá até hoje Que bom Atibaia compreende quais municípios Atibaia compreende Desculpa Nazaré, Perdões Franca da Rocha Francisco Morado Caeiras Jordanésia E Cajamar Tá São sete cidades E me conte Descreva como é que é a sede É um sobrado É um prédio É um conjunto de salas alugadas E funciona o que em cada local Da regional Então lá é uma casa Que fica no bairro do Alvinópolis Fica em frente ao portão Um do campo do Alvinópolis Na rua Osvaldo Barrito 412 É uma casa grande Temos lá um cômodo razoável Para que possa dar um conforto Para o nosso trabalhador Lá nós Praticamente é muito pouco O que eles têm É buscar a sede Então lá realmente A gente oferece já Nós vamos por 95% Do que oferece aqui na central Por exemplo Departamento odontológico Que é um dos mais procurados Aí vem o departamento jurídico Que é Nós somos muito atuantes Principalmente na área cível Porque Tem problemas com aluguéis Ou até com Com pensão Com questão de desquite E lá nós temos Um bom público nessa área Então a gente dá uma consultoria Uma assistência Não chega a ser muito profunda Mas Olha nós temos resolvido Bastante questões nesse sentido Bom Francisco Recentemente nós divulgamos Aqui no jornal do sindicato Uma conquista Na área jurídica Um processo que foi vencido Pelo sindicato Na área trabalhista Quer dizer que o forte do jurídico lá É a parte trabalhista É isso? Também Nós temos um histórico Muito bom Nosso departamento jurídico É muito competente Está à frente A doutora Priscila A doutora Lília São as pessoas Que começaram Como estagiárias E estão lá hoje Há 10 anos conosco Então são prata da casa São prata da casa Pessoas 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 de muita competência E ainda restavam E ainda restavam E eles estavam atrasando O pagamento E aí eu fiz uma assembleia A empresa propôs um acordo E recebemos todos esses processos E aí tinha ainda 36 processos que estavam em execução E uma empresa comprou a área e nos procurou Nós fizemos um acordo Todo mundo recebeu tudo à vista Isso foi uma grande conquista Quer dizer É uma vitória do nosso departamento jurídico E inclusive os advogados particulares Alguém da categoria que tinha Questões Essas questões em advogados particulares Estão nos procurando Para nós resolvermos Porque eles não resolveram essa questão Entendi Então quer dizer Olha quão bom é o nosso departamento O sindicato no geral Quer dizer As pessoas que não acreditaram Hoje estão nos procurando Porque agora viram Que realmente funciona E sindicato é para isso E essa é a nossa função Estou falando aqui com o cearense Cearense paulistano Que já está há tanto tempo aqui em São Paulo Já bebeu tanta água aqui de São Paulo Que virou paulistano Francisco Erivaldo Bertoldo Mendes Que dirige a regional do sindicato O nosso sindicato Sintores Em Atibaia O Francisco tem muita dúvida Das pessoas a respeito de previdência Se eu contei prazo Se eu já tenho prazo para me aposentar Quantos anos faltam Se eu tenho direito a aposentadoria especial Como é que ficou agora Se mudou a lei, se não mudou O sindicato propicia lá A assistência na área também de previdência? Sim, lá nós temos lá na secretaria Funcionário Wagner e a Jussara Que cuidam disso Então eles são treinados São orientados pelo departamento Assistente social aqui da sede E a gente só... A pessoa só vem pra cá Quando é pra assinar Entendi Aí vem procurador Tem que assinar algum documento É que só ele pode fazer Aí ele é conduzido até a Cáspia Líbero Mas a doutora Adriana Sato Tá sempre dando plantões E aproveita também pra ir Nesses plantões que ela vai lá Pra esclarecer dúvidas mais profundas E ela também aproveita também Pra resolver as questões que tá pendente Então é quase pouco É muito pouco O trabalhador que temos que trazer até aqui O departamento social Então é praticamente 99% é resolvido por lá Ou seja, ele economiza tempo e dinheiro Porque ele é atendido E os problemas são resolvidos ali mesmo na regional Com certeza, com certeza Francisco, por exemplo Vamos pegar aqui um caso Eu sou um trabalhador de uma churrascaria em Mariporã Aí tem dúvidas sobre registro em carteira Eu tenho dúvidas sobre hora extra Que a empresa tá pagando ou não tá pagando Se as horas extras Entraram no cálculo das férias Ou do 13º salário Como é que eu faço pra ser orientado? Eu tenho que ir na sede, eu telefono Eu marco uma hora pra ir lá na regional Como é que é feito isso? A região, a cidade de Mariporã Ou o sindicato ou vocês vão ter um local de trabalho também Não, olha A cidade de Mariporã pertence à base de Guarulhos Mas como... Não, então vamos mudar Vamos mudar, vamos mudar Qual a cidade? Caieiras, né? Mundo, mundo Diz Caieiras Mundo e sim Pode mandar, Fábio? Pode, pode Ô Francisco, vamos supor então Que eu seja um trabalhador de uma churrascaria em Caieiras Eu tenho lá dúvidas a respeito do registro Eu tenho dúvidas a respeito do salário correto na carteira Se o valor das horas extras foi incorporado ao 13º ou às férias Se outros direitos da convenção estão sendo obedecidos pela empresa Como é que eu faço pra ir na regional? Eu marco o telefone e marco Também existe a possibilidade do sindicato ir até o local de trabalho daquele empregado? Com certeza A Franco da Rocha, Caieira e Cajamar Por ter o transporte ali na porta, que é o trem Então a gente orienta que eles procurem a Casper Líbero Então o primeiro atendimento é a Casper Líbero Não precisa marcar Não precisa marcar Muitas vezes ligam pra gente Como lá é pouco contramão Eles ligam, a gente orienta Quando é uma coisa mais complexa A gente pede pra dirigir até o local mais próximo Então eles normalmente vêm pra Casper Líbero Aí vem de trem, né? Vem de trem, porque é 40 minutos O trem de lá Então é muito mais perto Pra Iatibaia é três conduções É muito contramão e caro Então a gente orienta Inclusive em Caieiras, Francisco da Rocha de Cajamar Nós temos várias ações trabalhistas Quer dizer, lá em Iatibaia a gente vem Por quê? Porque vem pra Casper Líbero O departamento jurídico atende Faz a entrevista Manda o documento pra gente E a gente lá abre o processo Entendi E aí corre normal A pessoa não precisa deslocar tão longe lá em Iatibaia Mas desloca pro departamento mais próximo da casa dele Porque onde tem regional O trabalhador é atendido De qualquer base Entendi Não é porque eu sou da base de Guarulhos Que eu não posso ir em Iatibaia Eu sou de Iatibaia e não posso ir aos atos Não, pode sim Bom, bom Bom isso Pode sim Aonde tiver base do Sintoresp O trabalhador pode procurar Que ele é atendido E muito bem atendido Essa é a orientação do presidente Calasans E do Edmundo Coordenador do subsede Ele faz questão que a gente Sane todas essas dúvidas Não interessa de onde ele é Se é da categoria A gente primeiro dá o combate O primeiro combate é o atendimento Aí se é uma coisa mais profunda Que precisa Que tenha mais uma complexidade Aí sim Aí a gente encaminha Mas se o trabalhador tiver dificuldade Pra ir até o local A gente facilita Vamos assim Muitas vezes já aconteceu de mandar Vai em uma audiência Já tem que pegar uma cópia de um documento Tem que pegar uma assinatura Colher a assinatura Não custa nada A gente já vai pra lá mesmo Então a gente Muitas vezes é feito isso Mas vocês vão até a empresa Vamos pôr O trabalhador falou Estou com um problema aqui Estou com uma dúvida Dá pra vir até aqui Vocês vão até o local de trabalho Vão sim Vamos sim E aí vocês fazem uma reunião Fazem uma assembleia Como é que é? Sim Nós temos uma pessoa lá Que é uma funcionária Que é treinada pra divulgar Então ela acaba trazendo Muitas dessas coisas E é evidente Dependendo da parte jurídica A informação jurídica A gente procura trazer o trabalhador Até a empresa Porque é um negócio mais complexo Aí tá Lá no Porque é até Por causa da questão do sigilo Então a gente não pode atender Em qualquer lugar Então é uma sala específica Lá com o advogado Porque tem segredo de justiça E a gente não vai estar Entrando na intimidade das pessoas Mas outros problemas A gente sana Quando é dúvida mais simples Aí a gente sana mesmo o local Entendi E mais tem pessoas que vai Eu, tu acompanho Vou Essa semana mesmo Inauguro lá em Atibaia O Habib Você tem 50 funcionários E eu fui fazer a visita Aí tinha umas dúvidas Esclareci Outras eu vim Eu vim falar com o advogado Voltei no outro dia Dei o retorno Que a pessoa precisava O gerente já nos procurou Pra fazer O banco de horas Fazer uma conta coletiva Que bacana Outro coletivo É que é bom pra gente Porque sana muitos problemas Entendi Agora Francisco Sindicalização O sindicato tem feito Um esforço De aumentar Seu número de sócios Aliás é uma espécie De empenho permanente Mas agora tem um foco Mais digamos Centrado Na sindicalização Vocês tem procurado Sindicalizar mais trabalhadores Você tem percebido Se os companheiros Têm procurado mais sindicato Também pra ficar sócio Ou está Digamos Estabilizado Olha nós montamos Então muitos Muitos que fizeram a carta Foram avisados A gente Explica E agora Quando eles precisaram Viram que o negócio É sério Aí sim Muitos estão nos procurando Pra Tirar a carta de deposição E voltar a ser sócio Vamos supor Que você chegasse Do Ceará Hoje Arrumar seu emprego Daqui a uma semana De comim De ajudante Num restaurante Numa pizzaria E você ouvisse falar Que tem sindicato Por que que você Ficaria sócio Do sindicato O que te levaria Um jovem trabalhador Francisco A se sindicalizar Colômbia de férias O jurídico A convenção Olha na realidade O entendimento Que eu tenho hoje Que eu vejo E é o que A gente conversa Com o trabalhador É a questão Do patrão O patrão Ele só pensa nele Ele não procura Dividir Ele só quer Somar Então ele explora O trabalhador E o sindicato Tem muito mais força Pra lutar Pelos direitos Dos trabalhadores Sim Do que ele sozinho lá Individualmente Porque ele sozinho lá Não tem condições Porque não tem essa história Do cara Olha Eu tenho um emprego aqui Eu preciso de você Vou te dar toda a condição Não Ao contrário Ele Você quer trabalhar Eu tenho emprego Mas as condições são essas Então ele impõe umas condições Que o trabalhador Tá sempre perdendo Tá Então E o sindicato Tá aqui pra isso Essa é a função do sindicato Aí o sindicato Vai e equilibra o jogo Vai e equilibra o jogo E já tem acontecido E já tem acontecido várias Várias reintegrações lá Por conta de patrão Claro que não são todos Tem alguns patrões Que respeitam E aí E a gente tem que Tem que dizer isso também Não é só o trabalhador Não é só o patrão Tem trabalhador também Que Mas O sindicato Sempre que intercede Tem resolvido as questões E eu acho que o trabalhador Agora tá começando a sentir Por conta da reforma trabalhista A necessidade De ele estar afiliado ao sindicato E Todo trabalhador de juízo Que tiver juízo Seja qualquer categoria Ele Ele deve Deva se afiliar Ao sindicato Pois o sindicato Só agrega Perfeito Francisco Erivaldo Bertoldo Mendes Eu brinquei aqui Falei Que seu nome de Comendador Nome de desembagador Cearense de Mombassa Né Tá aqui já Paulistano Né Que já tá há tantos anos aqui Mas Tem Mantém lá A ligação com as suas origens O que todo homem deve fazer Né Não romper com a sua história Não romper com as suas origens Ele dirige A regional Do Sintoresp Em Atibaia Onde fica Como é que procura Que horário funciona E que dias A regional Francisco Então Nossa subsede Está na Oswaldo Barreto 412 No bairro do Alvinópolis Em frente ao porta 1 Do campo Do Alvinópolis Atende lá O trabalhador Todos os dias Segunda a sexta Das 8 A 17 Horas O telefone é 2410 1560 Estamos à disposição E você não estando lá Fala com quem? Qualquer trabalhador Qualquer funcionário Pode atender Tem lá o diretor Que está comigo lá O Reginaldo E tem o Manuel também Que é o nosso assessor Mas qualquer funcionário Lá está apto E tem autoridade Para atender E muito bem Muito bem Nós entrevistamos Então o Francisco Erivaldo Que dirige A regional Do Sindicato Do Sintoresp Em Atibaia Então a extensa área Que a regional cobre Falou do serviço Falou do atendimento E Da disposição permanente Do sindicato Em atender o trabalhador Bem atender o trabalhador E buscar Corrigir Eventuais abusos Que o patronato comete Valorizar os profissionais Da área Os dias em que funciona De segunda a sexta Portanto Nós Abrimos hoje Aqui no programa Do Sintoresp A série com as regionais Eu te mando um abraço A você que nos assiste Trabalhador e trabalhadora E na próxima terça Vamos tratar De algum assunto Também ligado Ao mundo do trabalho Ao sindicalismo E seguiremos Com a série Sobre as regionais E subsédios Ok? Então forte abraço Até o próximo programa O Sintoresp Realizou no sábado Dia 30 de junho Sua tradicional Festa Junina O evento reuniu Cerca de 4 mil pessoas No CMTC Clube O sindicato O Sintoresp É uma família A grande família Sintoresp E nós Temos a alegria De ver pessoas Que se casaram Têm seus filhos E hoje vem Aqui a gente Reencontra as pessoas Famílias Netos Então é Genros É uma coisa Muito bacana Muito agradável Porque o clima É um clima Muito interessante E as pessoas Vêm aqui Muito respeitosamente Num clima De muita alegria De compraternização E aí a gente Percebe que o fundamental Disso É exatamente Essa união A grande família De trabalhadores Do Sintoresp A festa Teve comidas E bebidas Típicas Além de forró E bingo Com sorteios De vários prêmios O que o senhor Acha dessa festa Que o sindicato Proporciona gratuitamente Todos os anos Para a categoria Isso é fantástico Para a gente Que a gente Que a gente Que é aposentado Precisa ter lazer Mais lazer Para a gente Melhor Que a gente Trabalha Mas também Na semana Tem que ter um lazer Para passear Divertir um pouco Sabe onde eu acabei De chegar a semana? Acabei de chegar da Bahia Porque eu estou de férias Maravilha Danci um São João Lá e voltei para São Paulo Para não perder Essa festa aqui Você acredita Na coisa dela? E o senhor Não trouxe a família Hoje? Veio sozinho? Eu vim sozinho Meus filhos trabalham hoje Mas não pôde perder A festa, né Seu Davi? Não perco não Não perco nunca De jeito nenhum A diretoria do sindicato Agradece a presença De todos E saúda O clima familiar E pacífico Que reinou Durante toda a festividade Todo ano Nós temos mais disso Já chegou a 6 mil pessoas O Dali está me dizendo Que já passou aqui Mais disso Por volta disso 6 mil pessoas Bom É a família hoteleira Que é composta De muitos nordestinos Mas eu acho Que não é só nordestinos Que gostam de festa junina Não Paulistas também gostam É o Brasil inteiro O Brasil inteiro O momento festivo desse Não se pode deixar passar E branco Termina aqui Mais um programa Do Sintoresp Tenha uma ótima semana E até a próxima Tchau 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 Obrigado.